Fala aí galera, tá aí ó, o radinho que eu adquiri aí do nosso amigo de Mirassol, o Danilo, né? Ó o radinho que eu vou arrumar e vai ser pra negócio, tá? A gente vê aqui que é um radinho de saída simples, dois transistinhos, eu vou colocar o terceiro transistor e pôr esse trem pra fumegar, viu? Colocar um dissipador aqui atrás e melhorar ele, já que são poucos canais que tem, né? E eu vou melhorar ele com isso aqui, ó. Como assim? Aham! É o, ó, caiu ali ó, é o Arduino, né? Então, vamos lá, fazer uma magiquinha aí. 4, 3, 2, 1, vai ó, 4, 3, 2, 1, 0, haha, virou. Tô bom na mágica ainda, hein? Vamos lá então, vamos trabalhar esse radinho que esse aí vai ser pra negócio, hein? Fala aí turma, boa tarde. Já vou mostrar pra vocês, fazer demonstração aqui do, da minha invenção, a minha criação aqui, né? Antes de qualquer coisa, quero lembrar sempre o pessoal aí, que sempre fica perguntando do telefone, o telefone sempre aparece aqui na maioria dos vídeos, tá? Tá aí, ó, o telefone, que é o meu zap. E agora eu vou estar mostrando a minha criação, a minha arte aqui, né? Feito nesse Voyager 148 GTLS, tá? Engraçado, eu até ia falar 148 NC, é 148 S. VR, né? VR, 148 GTLS. Geralmente é 148 NC. Bom, vamos lá turma, enfim, radinho aí, vou estar mostrando tudo que eu fiz nesse rádio, tá? Todo mundo sabe que um rádio desse aqui, original, é 6, 7 watts aí, e... Chega quase perto dos 20 watts em pico, em LSB USB, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, o que foi feito nesse rádio. Esse rádio foi instalado um kit DDS, tá ali, ó, os fios. Plaquinha de RX, aqui na saída, tá? Instalado aí o terceiro transistor, com todos os componentes. Também instalado um dissipador. Dissipador aí, show de bola, hein? Dissipador aí desses rádios mais antigos, né? E tá aí, ó, o radião ficou top, bem alinhado, né? Bem show de bola. Esse não é o primeiro, esse é o segundo rádio que eu faço desse jeito, com dois transistores, é... com o terceiro transistor. A placa do rádio tá aí, impecável, tá? Toda iluminação aparecendo. Aí, ó, iluminação tá show de bola, ó. Ó, o S-meter aqui, ó, é isso aqui. É que a câmera, você tem que ofuscar ela pra você ver. Tá? Tá aí, ó. Vamos tá colocando uma antena. Na minha carga fantasma. Tá aí, ó. Vamos passar pra USB. Deixa eu pegar um PTT aqui. O rádio dá bem mais do que isso de potência, mas eu optei por deixar essa potência, porque eu acho bem adequada, bem bacana. Não vai aquecer o meu rádio. Esse puxado dá 20 watts a mais do que vocês vão ver aqui, tá? Olha só isso. Vocês acham que precisa mais do que isso? Alô. Alô. Olha a potência, as duas, a de cima e a de baixo, ó. Alô. Alô. AM. AM tá show de bola também, ó. Alô, alô, alô. Para tudo, né? Legal, turma. Tá aí, ó. Rádio ficou bom, bem bacana, né? Pegando bastante reflexo, que eu deixei bem limpa essa frente. Os botões, ó, os botões estão refletindo lá. Frente, iluminando. Olha que coisa mais linda. Show de bola, né? Olha isso. Essa é a visão que se vê. Tá? Ok, colega. Boa tarde, um abraço aí. Tá, jóia? É, J. Alves aqui pela segunda região. Onda Verde, ó. Capa? É J. Alves, segunda região. Onda Verde. É que a propagação não tá ajudando bacana aqui. Tá bom? Vê se copiou por aí. J. Alves, Onda Verde. J. Alves, boa tarde, um abraço. Pegando aqui a pé. E aí, ó. Luz, fila. Boa tarde. Ok, positivo pirata, bacana aí viajando pela oitava região, tá bom? Pirata, como é que você me escuta, independente da propagação, tá oscilando, subindo, descendo, tá? Eu tô com um Voyage, aquele NC com DDS aqui, no negativado 110 aqui, frequência de 25, 865, câmbio. Agora, viu, eu vou pegar as barranqueiras aqui, o café de montanha, mas eu já vou pegar um banhão aqui na frente, eu vou pegar a raiva, tô bom aí. Aí tá chegando o beijo aqui pra ver essa linha aí, é. Quando eu ver também, eu chego a tarde pra mim aqui, ó, já tá aberto, tá, viu? Ok, positivo, não, só a radianterna aqui, rapaz. E chovendo bastante aqui pra segunda. Mas tá jóia, pirata, eu não vou permanecer, eu tô fazendo o teste, eu vou continuar nas baterias de teste aqui, depois nós voltamos aí, pirata. Um abraço, TKS, recomendação, muito obrigado por ter contestado, um ótimo feriado pra você. Que Deus abençoe você e todos os do grupo aí, ok, pirata, um abraço, ó. Ok, TKS, tchau, tchau. Sem propagação, tempo de chuva, tá, e negativo, primeiro teste, vamos pra positivo? Ok, positivo, não, tava falando do pessoal ali agora mesmo, ali embaixo, negativo, né? Falei, eu vou fazer um teste lá em positivo, mas em positivo não tinha ninguém, meu, só gringo, só gringo aí. Tá bom, Mário? Como é que tá me escutando eu aqui? Testando um 148NC, NC não, esse é diferente, mas é o mesmo, tá? Com DDS aqui, como é que você escuta nós aí, Mário? Câmbio. Sim, Jornal, a transmissão perfeita, tá bom, transmissão perfeita, a área de 7, que pra mim, a mão é o, não sei o que é, se cuidar um 148, a mão tá bom, a mão tá sendo bom, a mão potência aí, Jornal. Ok, positivo, né? Aquele mesmo NC, cê sabe aquele NC do, do V, o grande? Aquele mesmo NC, igual do, do moleque sapeca. Sabe, não, aqui é bom, aqui é bom, Jornal. Tá, Jornal, Mário, é só esse teste aqui, eu vou fazer outros testes agora, agora lá embaixo, lá, vê se eu, mas é capaz de eu não achar ninguém em 40 metros ali, mas vou descer lá embaixo, lá. Tá bom, Mário? TKS, obrigado. Ok, positivo, não, a gente sempre vai ser criança aí, né? Ah, Jornal, o Mário, fica com Deus também, feliz dia das crianças e feliz dia de, nossa, olha parecida, né? Padroeira do Brasil. Um abraço aí, Mário, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, vamos fazer um teste agora, lá pra baixo, né? Vamos ver se tá funcionando. Essa aqui é aquelas rádios, não, né? Caramba! Tá fraco pra cá de, olha lá, a noite fica bacana, mas, enfim, né? Vamos mostrar aqui que o trem tá 100%, olha, 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 vou mostrar aqui, tem gente falando, só que a propagação, só que a propagação não tá ajudando. Vamos ver se a gente acha alguma estação mais forte. Eu desço aqui pra 135, tem gente falando também, mas não tá boa a propagação. Vamos lá. Obrigado. Quando a propagação tá boa, gente, ele fala mais alto e chega mais baixo, né? A propagação não tá boa devido ao tempo. Acredito que meus cabos também tá tudo encharcado. Não escuta mais aquele barulhinho de chave, né? Panela de pressão. Olha lá, tem gente falando. Só que olha meu QRM. Eu não sei se dá pra vocês verem aí, tá? E a pessoa chega junto com o QRM. Mas vamos procurar aqui. Às vezes nós achamos alguma estação forte. Não vou prometer nada, né? Devido, igual eu falei, o tempo, né? Não tá ajudando bastante. Olha lá. 6923, ó. Gente, eu vou procurar aqui pro vídeo não ficar muito grande, tá? Ó, tem gente falando, ó. Vamos procurar aqui, depois nós voltamos. Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui. A CIDADE NOVA 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 Apesar que eu não tô, eu tô lá na antena de 40, vai vendo o vacilo. Aí não vai chegar mesmo, né? Nem vou ficar insistindo muito, não adianta, não tem propagação. Ó, não tem. Ó. Não tem propagação, então não adianta fazer teste, tá vendo? Ó. Ó. Ó o pessoal lá da Paraíba. Ó. 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 Tuba, tá jóia? Fazendo teste aqui em AM, tá? Cê tá por onde aí? Eu tô aqui por onda verde. Cê tá por onda verde. Ó. 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 Mais ou menos por onde aí? Eu tô aqui em Alda Verde. É, turma, tá ouço. Só barulho, só Deus o livre. É, vamos lá. Você pode ir bem aí no modo aí, né? No modo canal. Aqui é pra usar como transverte. Modo canal. Modo frequência corrida, né? Modo canal de novo. Menu de serviço, né? Aí, tá aí, ó. Ativação de filtro, calibração. Tá aí, ó. Tudo bacaninha. Valeu? Então, eu vou finalizar por aqui, turma. Se alguém tiver interesse aí, é só dar um alô, só dar um grito aí. Tá pra negócio, tá bom? Telefone tá aí. Sem perguntinha chata de perguntar o valor. Quem tá interessado, vai no PV e a gente negocia. Qual é por cima? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.